Ainda falando em rodízio, né Sabina? Porque o pessoal que trabalha na área de enfermagem, os profissionais da enfermagem, eles continuam isentos também do rodízio pra carros aqui em São Paulo. Essa liberação foi prorrogada até o final do ano. Então esse cadastro aí dos profissionais de enfermagem deve ser feito no site lá do Corém. E quem já tinha a placa registrada, cadastrada também lá no site, nesse ano não precisa fazer o novo cadastro. Só reforçando que o site pra fazer esse cadastro, aí se você ainda não tem a sua placa por lá, é o corém-sp.gov.br, profissionais da saúde que precisam às vezes deslocar rapidamente pra atender algum paciente, enfim, então tem essa liberação do rodízio aqui em São Paulo.